Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família E vamos falar do evento do solstício do Destiny Primeiro, antes de mais nada, eu tenho que falar que se você quer fazer com mais de um boneco Presta atenção, porque está com um bug que se você começar com o Titã O próximo boneco não vai contar o dobro e o outro o triplo Porque quem não sabe, se você tem três bonecos e que você quer fazer com os três Então você começou com o Arcano, foi para o Caçador Então o Caçador vai ter o dobro de ganho do Arcano E aí você vai para o Titã e o Titã vai ter o triplo Eu comecei com o Caçador, Arcano e ia fazer com o Titã Então o meu Titã teria três vezes o ganho do primeiro Você tem que fazer aquele farm insano só com o primeiro boneco Depois é dobro e triplo Só que se você começar com o Titã, o seu próximo boneco não vai ganhar o dobro E nem o triplo Então presta atenção nisso, se você começou com o Titã e vai fazer com o outro boneco Espera terça-feira ver se a Band vai arrumar isso Ou se ela vai simplesmente ligar para os jogadores E eu comecei a fazer o evento na terça-feira Acho que assim que saiu, duas horas da tarde Farmei muito, muito mesmo Porque para quem não sabe tem várias etapas, cada peça de armadura Tem uma conquista que você tem que fazer Então você começa com a armadura azul, vai para a lendária Lendária 1, lendária 2 e depois tem os últimos challenges para você fazer E o que eu achei? Eu achei legal a ideia da Band fazer a armadura branca Padrão para você usar, a que você completar E se você for ganhando em caixinha para ver se você farma um roll melhor Ser toda branca E as que você compra As que você compra não, né? O que você compra na Eververso Por poeira brilhante Ou por dinheiro de verdade, por prata Ele é o que muda de cor Então se você está com a subclasse de vácuo vai ficar roxo A solar vai ficar vermelho Então se você quer esse, você vai ter que comprar com pó Ou com poeira brilhante Que é a mesma coisa agora que eu percebi que eu falei A mesma coisa Ou com pó, poeira brilhante Ou com prata, com dinheiro de verdade E assim Ele vai ser um ornamento se você comprar com pó o dinheiro E aí você pode pôr em qualquer armadura e beleza Se você não comprar esse ornamento Você vai ter a armadura que brilha toda branca Se você completar os requisitos E você só vai poder usar essa armadura Então se você não tem dinheiro Não tem pó Você vai ter que farmar um roll muito bom Porque ela vai durar aí um ano inteiro essa armadura Então é um farm É um grind muito grande Você vai ter que matar muito inimigo Fazer muito crisol Fazer muita artimanha Que eu acho que a parte mais chata Inclusive é a artimanha Pelo que eu gosto Mas você vai ter que farmar muito Eu fiz com o caçador Em um dia e meio Fiz com o arcano Para chegar na sexta-feira E fazer o desafio de Osiris Que é o requisito da bota Para deixar ela brilhante A bota você tem que fazer sete vitórias No Osiris não precisa ser consecutiva Pode ser em várias passagens Você pode ganhar uma Perder três E pegar outra passagem E ir resetando Até você conseguir sete Eu aconselho vocês Que querem a fazer Esse final de semana Porque como todo mundo está fazendo Tem gente normal No Osiris Não tem só o pessoal tryhard Que vai para o farol toda semana Então É igual a gente Eu não sou bom no crisol mais Então A gente fez as vitórias ali Muito mais tranquilo Do que a gente faz Quando o pessoal Está todo mundo aí Só os doentes do crisol Então aproveita esse final de semana Então O primeiro boneco que você fizer Ele vai ser um grind muito grande mesmo Você vai ter muita coisa para fazer Vai passar muito tempo Eu puxei Porque eu só jogo Destiny praticamente É meu jogo preferido Então Eu fiz bem rápido as coisas Cheguei no modo insano De querer quebrar o teclado De tanta coisa que tem que fazer Muito assalto E Terminei com o caçador Aí fui fazer com o arcano Então Se eu tive que fazer Dez Artimanhas Com o caçador Com o meu segundo boneco arcano Eu tive que fazer só cinco Então cai pela metade Então fica mais fácil Mas mesmo assim É um grind muito grande Para quem quer fazer com os três bonecos E A última parte foi Eu vou tentar lembrar aqui Eu devia ter anotado isso Mas O capacete Você tem que fazer o anoitecer No 1080 Não importa Sua pontuação Se você vai fazer Cem mil ou não Você só precisa completar Eu acho que a manopla É o Qualquer pesadelo Pode ser os Os mais fáceis Você não precisa fazer Os 1080 Também eu acho Que tem O torso Eu não lembro O que que é Eu tô tentando lembrar Enquanto eu tô fazendo o vídeo E talvez Eu não lembre Bom A bota São sete Vitórias No Nos íris O Voto Capa Ou Tanguinha Do titã É o Nível Cinco Do evento Da lua Aquele que é igual O Poço cego O protocolo E o torso É fazer a masmorra Da lua Só completar Também não tem Nenhum challenge Então eu achei Bem tranquilo Esses Esses challenges Finais aí Bem mais fácil Do que o grind Absurdo Que eu tive que fazer E depois de completar Tudo isso Você é recompensado Com O brilho branco O brilho Com poeira Que você compra Na eververse Você pode usar Logo que Você transforma A armadura Na segunda lendária Né O branco Que precisa Desses requisitos Agora Eu fiz Então quando a gente Terminou o Osiris Eu fui pra torre Achando que Pelo menos A minha armadura Que eu completei Essa Ia virar Obra prima Né Porque pô Foi um tempo Aí gasto Tudo bem que eu fiz Eu rushei Eu fiz Em menos de uma semana Tudo E pessoas normais Espero que não façam isso Que tenham vida Né Mas Eu achei que ia vir Pelo menos obra-prima E para minha surpresa Não virou Eu Talvez eu devesse ter lido As informações da Band Depois eu tivesse Ter assistido algum vídeo Mostrando o que acontece Depois Talvez sim Mas não Eu fui Fui fazendo os requisitos E no final Eu vi que Não Ela não vira nem obra-prima Ela aparece ali Completo E Acabou É isso E aí Eu fico me perguntando Tudo bem O brilhinho branco Agora eu vou ter que Farmar que nem um louco Um roll bomb Da armadura Porque com caçador eu gosto De mobilidade E disciplina Vou ter que farmar que nem um louco E Não Só para ter o brilhinho branco Não Eu vou pegar E vou usar o ornamento Que compra com Pó Ou com prata Como eu tinha muito pó Eu consegui comprar Com Caçador E agora eu vou comprar Com arcano também Então eu acho que É legal Foi um evento Entre aspas Que trouxe um conteúdo Mas Vale a pena Chegar na última parte Vale Você tem três semanas Para fazer Se eu tivesse Feito isso Durante essas três semanas Não tivesse feito Logo no começo Achando que ia ter Uma recompensa boa Vale a pena Agora Se você está ruxando Quer ter logo Porque você acha Que vai ganhar alguma coisa Não Não vai E É isso Eu Passei raiva Me diverti Aconselho Quem quiser fazer Faz Vai atrás Mas Só por ter mesmo E se você não consegue Fazer as vitórias Do Osiris Ou O anoitecer 1080 Não se preocupa Não se desespera Pega por prata Por pó Por pó Porque paga 45 reais E uma armadurinha Que brilhar É complicado Pega ali E pronto Não precisa transformar Ela em branco Não Porque Você não vai ganhar A obra-prima Porque tem gente Que não tem Amigo para jogar Ou não sei E acha que E vai tentar Procurar algum time Para fazer isso Para ver se Consegue Uma armadura A obra-prima E não vai Então Eu fiquei meio decepcionado No final Até tentei Ver se eu tinha gravado Minha reação Aqui com os meninos Quando eu voltei na torre E É Infelizmente Você não ganha nada Além de Tempo de diversão E Perda de tempo Que anda de mão dada Com o jogo de videogame Mas é isso Esse foi Meu vídeo Sobre esse evento E Se você quiser Ver Passo a passo Da Da armadura Como que faz Eu vou deixar Na descrição Aqui do vídeo Um canal muito bom É inglês Aí vocês já aproveitam Para quem Quem não fala Treinar o inglês De vocês E Aí vocês veem Os passos Todos certinhos Então é isso Muito obrigado Tchau Tchau